Oi Rosângela, como é que tu tá? Oi, tudo? Como é que tá senhora? Tudo meio bosta, Rosângela. Começamos bem. Lá vamos nós então. Eu não me aguento mais, Rosângela. Tem dia que eu tenho me olho no espelho da vontade de eu pegar minha mão e dar na minha cara. Isso é normal, Rosângela? Uma pessoa querer se esbofetear de manhã antes de sair da cama? Claro, é normal sim. Ah, que bom que é normal. Em um hospício, isso é completamente... Oi? Oi, tudo? Como é que tá? Ai, Rosângela, não começa que eu não tô boa, Rosângela. Dona Marlene, o que que tá causando essa irritação na senhora? Me conta. Tudo, absolutamente. Eu começo o meu dia querendo bater nas pessoas. E às vezes o problema nem sou eu, porque se eu pudesse agredir alguém, eu ia me sentir melhor. Sabe, às vezes eu sinto falta de agredir uma pessoa. Mas a senhora precisa agredir alguém pra se sentir melhor. O problema é a senhora, né, Dona Marlene, claramente. Mas o que que eu faço, Rosângela, não tô irritada? A senhora já tentou tomar florais, Dona Marlene? Já, uma vez eu fervi um canteiro inteiro de 11 horas aqui da Miriam, do outro lado da rua. Aqui não me adiantou nada, não me adiantou. Ah, e qual que a senhora tomou? Todos, tudo que tu puder imaginar, tudo que tu puder imaginar. A senhora sabe que a gente fica mais agressivo quando come carne, né? Não, não vem. Quando a pessoa come carne, ela acaba ficando mais agressiva. Não vem com essa, não vem com essa. A senhora tem essa informação? Eu tenho essa informação, eu sei que é um fato, eu sei que não se discute com ciência, inclusive fica a dica, mas de ti não, de ti eu não quero ouvir isso. Pra mim, eu não entendi. Não, não, Roseli, me respeita mais. É, Rosângela, senhora. Olha aqui, deixa eu te falar, desculpa, Miriam, tá? Tu começa a falar coisa pra me irritar, isso que eu não gosto, entendeu? Eu tô começando... A senhora não quer nem me ouvir, entendeu? Eu só queria explicar pra senhora... Tu entende que tu tá irritando uma pessoa que veio te pedir pra deixar de ser irritada? Tu tá entendendo o que tá fazendo? Não, eu não estou irritando a senhora, a senhora que tá... Tá, que eu já tô aqui me deliciando, pensando na minha mão, invadindo o espaço aí da tua cara, te marcando o seu dedo. Respira. Ai, respirar me irrita, Rosângela. Fica irritada. Então conta até 10. Contar me irrita muito, eu fico enlouquecida. Então para um pouquinho, fica quietinha. Fica quieta, me irrita, Rosângela. Pô, mas tem a senhora que lute também, né? Dona Marlene, que é... Oi? O que tu falou? Oi, tudo. Não, Rosângela, tu não me enlouquece, não me enlouquece. Dona Marlene, dona Marlene, a senhora sabe que se parar de comer carne, a senhora vai se sentir mais tranquila, né? Rosângela, eu não posso nem parar de comer carne, porque se eu parar de comer vaca, vai crescer muito o número de vaca, vai ter um descontrole. As vacas vão comer toda a tua comida, tu vai ficar sem comida, o vegano não vai ficar sem comida, porque eu parei de comer vaca. Eu tinha pensado nisso, até faz sentido de certa forma. Ai, eu até admiro a causa vegano, mas não consigo, se eu parar de comer carne, eu vou ficar mais irritada ainda. Tá, e se de repente... Não. Mas talvez a senhora... Não. Não. Não me enlouquece, tá? Que tu tá com recalque, porque a minha comida caga na tua comida, que é isso que eu sei. Poxa vida, tanta coisa legal pra falar, a senhora fala isso, nossa. Tu tá me enlouquecendo, mulher. Nossa, mas eu já tentei tudo pra acalmar a senhora, nada da jeito dela. Mas daí com o que é que eu falo? Daí tu tem que me falar com o que é que eu falo, porque se tu é meio psicólogo e não consegue me acalmar, eu tenho que falar com alguém pra resolver meu problema, né? Ai, me ajuda a te ajudar, Dona Marinho. Te ajudo nada. Me dá essa força que eu tô pedindo pra senhora. Te ajudo não, que eu pago caro isso aqui pra te dar teus pulos, tu que lute, te vira. Bom, infelizmente, a nossa consulta acabou. Ah, eu sempre acho que... Eu acho que agora por aqui. Sempre acaba a consulta, tu não me dá o pulo do gato, tu não me fala nada, só me enrola, me fala a boa brinda, depois não me entrega nada. A senhora quer saber mais? Claro que eu quero saber mais. Então, arrasta pra cima. Para de ser louca, Rosange. Para de ser louca, como é que tu vai me ajudar se tu é uma louca, desvairada, toda varrida. Bom, eu não vejo outra coisa a falar, não sei pedir pra senhora me agradecer. Ai, eu vou te agradecer. Por que tu invoca, Rosange? Por que tu invoca com isso de me agradecer, Rosange? Porque é importante ser grata, né, Dona Marlene? Ai, também é importante não ser chata e tu é insuportável e continua sendo sabendo o que é. Cada um dá o que tem. Gratidão. Ai, que ódio. Chata, chatona, meu Deus. Vou desligar, vou desligar. Aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.